Música Fala, amiguinhos, bem-vindos, 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 eu sou o Glenn Ara, com mais um vídeo do seu mais Xbox, e você é o canal de notícias, Dracasbogs1, e tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, e se você já é inscrito aqui do Mais Xbox, meu muito obrigado, e se liga, porque vida de dono de Xbox One não é fácil não, tem muita coisa pra você fazer no seu console, sempre tem jogos do Game Pass, Free Play Days, tem também jogos grátis, aí sempre que tá liberando de vez em quando pra você, olha isso, portanto, se liga, porque tem 6 jogos do Game Pass liberadaços agora pra você, e além do mais, tá rolando o Big Game Weekend, que ó, é um baita evento que eu garanto que você vai curtir, e sabe o que tem liberado? Xbox Live Gold, pra você jogar online com seus amigos, além de muitos jogos, bora conferir que tem muita coisa boa pra você, bora lá! Bom, pessoal, e bora falar aqui de jogos do Game Pass, tem 6 jogos liberadaços pra você, vale muito a pena, hein, tem pelo menos 4 deles aqui, que vale a pena você conferir, beleza? Vamos começando com Darksiders Genesis, esse é o War Concur aí dessa lista do comecinho de agosto, e é claro, são jogos que tá no começo de agosto, então você vai ter muito mais jogos aí no decorrer desse mês, começando com Darksiders Genesis, tá aí disponível pra você baixar, beleza? Tem também o It Lurks Belong, que também tá disponível pra você baixar, ok? Tem também o The Dark Peters Antoine de Man of Madden, esse é sensacional, jogo de terror com foco na narrativa, Trail Makers, jogo de construção de carros e sandbox, bacana também pra você jogar, acho que ele já ficou disponível lá no Freeplay Days, Tem também o Undermine, tem gente que gosta desse jogo aí, beleza? Eu nunca joguei, certo? Mas ele é um RPG de progressão aqui, se você curte, Undermine tá liberado pra você jogar. Tem também o Xenocrisis, o Final Fantasy 7 HD vai ter liberado no dia 13, portanto tem muita coisa pra você fazer no seu Xbox One, muitos jogos liberados no seu Game Pass, beleza? E além disso, você tem o Xbox The Game Weekend, olha só, tudo liberado, multiplayer liberado pra você, e tem 10 jogos pra você baixar, muito jogo, né, mitológico? Muitos jogos, ai meu Deus do céu, se liga! Tem Art Survival Evolved, tem também o Black Desert, mas o Black Desert é na gringa, não é nessa região, ok? Tem também o Borderlands 3, jogaço aí pra você, Call of Duty Modern Warfare, somente o multiplayer pra você curtir, Dragon Ball FighterZ, Gear 5, Monster Hunter World, Naruto Boruto, Shinobi Striker, tem jogos aí que são do Game Pass, beleza? Subnautica, tá aí pra você jogar, The Elder Scrolls Online, Thuriel Unlimited, portanto tem muitos jogos, e ele vai do dia 6 de agosto até o dia 10 de agosto, beleza? Portanto, muitos jogos aí pra você curtir, no total são 10 jogos, tirando o Black Desert, 9 jogos aqui no Brasil, pra você curtir do dia 6 até o dia 10, infinitamente aí na sua Xbox Live com multiplayer liberado, beleza? Muito lógico! Bom, eu vou ficando por aqui, é muito jogo pra você, tem muita coisa aí pra você fazer no seu Xbox One, eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, feliz tarde e sempre, falou! Tchau, tchau!